Fala aí meus amigos do canal, com vocês aí mais um vídeo, Abimael Rodoviário Estamos aqui na garagem de Belo Horizonte aqui em Contagem, né? Pra ser mais preciso, o motorista aí, o Rodriguinho, tá indo agora para São Paulo 14 horas aí no Nelbus Toco, o antigo 1401, que era na pintura do Flash Agora pintou aí na pintura nova aí dos Azul Escuro, né pessoal? Ficou bacana pra caramba, hein? Chassi Mercedes, 360 Carrinho é um aviãozinho pra andar, viu pessoal? Carrinho top, hein? Você que gostou aí da pintura aí, ó Deixa seu like, compartilha, nos ajuda aí pra fazer um canal aí meus amigos Indicando aí os vídeos aí no grupo do WhatsApp, beleza? Ao vivo, ó E aí E aí